Opa! E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô muito bem? Mais uma vez galera perguntar, essa vez aqui mais um vídeozinho, essa vez aqui um vídeo diferente, essa vez aqui a gente vai trazer uns trailerzinhos, que eu já tô virando um hábito aqui no canal, a gente traz os trailerzinhos que eu tô pra lançar, e essa vez a gente vai vir com Spice Family, né cara? Anime que tá bem falado na boca do povo, né velho? Tá, com certeza, né cara? A galera pediu, teve uns comentários, trailer aí do filme de Jujutsu, todos os trailers a gente reagiu ontem, só dar uma passada, e aí estamos trazendo esse daqui também, né cara? Exato rapaziada, a galera tá falando bastante, essa vez que acabou, hoje mesmo quem diga de do forno saiu um trailerzinho novo, então tem coisa nova aí no pedaço e a gente vai reagir, é ele também, né cara? A gente pegou aqui uns três trailers que saiu da Crunchyroll e tá, mano, ó, louco pra assistir. Mas antes, like pra fortalecer, não esquece de se inscrever aqui embaixo, ativa o sininho, muito importante. Se puder, se torna um membro do canal pra ter muitos benefícios bacanas, que é um secundário, tá aqui embaixo na descrição também, né cara? Com certeza, né cara? Só dá uma olhada no sistema de membros, temos mais aí de 400 vídeos exclusivos, todo o conteúdo do canal de forma antecipada, vale muito a pena, dêem uma olhada aí que vocês vão adorar. Pra pessoal que já é membro, é só agradecer pela força, em especial, Gabriel, Wallison, Sean, Zeke, muito obrigado por ajudarem o canal. E, né cara, lembrar a galera, se tiver mais algum trailer aí de anime novo da temporada, pode mandar que a gente vê de reagir, né cara? Pode ter que contar com a gente pra nossas redes sociais também, tem nossos Instagrams aqui embaixo, do Instagram do canal, e também comenta aqui embaixo, né? A gente fica sempre olhando nos comentários, deixar aquele coraçãozinho maroto pra você, e cara, sem mais enrolação, só agradeço esse time que tá nesse apoio do Fenomenal, agradecer o Gabriel, o Wallison, o Sean, o Zeke, e bora lá mano, trailer 1? Bora. Então manda. 1, 2, 3, vai. 1, 2. Mas tá com uma vibe já mais sinistra, hein? É, mas esse anime é de comédia. É, tá ligado. Mas tem uma pegada de máfia aí, né? E romance. É. Parece que vai ter boa seleção também, tá? É. Tá. Ó a filhinha deles. Ela é pata. E ó o estúdio de peso, tá? Outro estúdio aí. O último estúdio é da Contaiton, Osama Rankin. Estúdio de peso, tá? Dá pra ter uma temporada, a gente vai reagir aqui no canal. Aí Spice filmam, então já fiquem preparados, né, velho? Vamos. Inclusive, né, falar mais uma vez. Anime de temporada nova, tá pra chegar e a gente sai, a gente reage os que tem melhor feedback, a gente continua, né, cara? Exato. Então, se vocês curtem, já dá um feedback pra gente. Comenta aqui se vocês estão esperando os seus lives de anime, que vocês estão esperando pra ver. Like fortalece sempre. E, cara, vamos pro trailer 2 e depois pro... Esse trailer aqui ficou com 4 milhões de lives de anime, então esse trailer aqui deve tá bom. Vamos, vamos lá. E depois a gente tem o último trailer aí que é novo, hein, rapazes? Exclusividade aqui, hein? Capa. Anda, chinesinho, então let's go. Um, dois, três, vai. Um, dois, três, tá sentindo? Gostei dessa música, já é parecida com... Com... como é que fala? Com... Coisa de detetive. James Bond, né? Olha a missão, fica... É, vai ter que aprender a ser pai, né? Vai ser fácil não, viu? É. Daí é pra você, se quero o seu sonho, mano. Como é que é? Não tava falando de não de ser a pessoa, hein, cara? Não. E essa daí parece bravíssima, tá? E você viu que ela é uma assassina, né? Ela é bem diferente dos... Dos espião, velho. Pô, mãe do Zinho ali, né? Cara, esse aí tem cara que eu ia ser muito bom, velho. Pai, ó. Tem mesmo, viu, pai. Pai XC, velho. Tô ansioso pra ver, te falar a verdade, mano. Olha, ele tá dividido em dois cores, mano. Eita. Que beleza, hein? Que beleza, hein? Eu já não gosto muito. Não, tô sendo irônico, né? Que beleza, né? Que beleza, né, cara? Eu torcer pra ter pelo menos uns 12 EP, né, velho? Ô. Por favor, né? Eu espero 12 e 12, porque se for menos, né? Daí vai ser triste demais. Eu acho que a gente vai nem ter coragem de fazer um bagulho desse. Fazer um bagulho desse vai ser muito triste, velho. Então. Cara, vamos então pro último trailer e pro lançamento. Esse trailer saiu hoje, rapaz. Tá quentinho, o que tudo for. Vamos ver se tem cenas novas aí pra gente. Vamos, no último repetiu um pouco do primeiro. Vamos ver se é aqui. Vai lá, conta pra nós. Um, dois, três, vai. Um, dois, três. Eles adoram pôr a quantia de venda, né? É, pra chamar o povo. Os três teve, mano. Olha, mano. O meu assassino... Cara, assassino é a pior, velho. Espião é até mais de boa, né, mano? Agora, assassina, cara. Então. A telepata. Será que ela vai contar pra eles que ela é um telepata? Ou vai ficar tudo, né, segredinho? Não sei, eu acho que não. E a rapaziada se veste bem, tá? Vou te falar uma coisa. Muito bem vestido. Tanto o espião quanto o assassino. Ela vai ser muito engraçada, cara. Ela vai ser muito engraçada, mano. Pô, e acho que vai ser bem mesclada a ação também, hein? Ah, isso é bom, mano. Ai, caraca. Vou sequestrar ela, velho. Nossa. É, vai atrás do poder dela, eu acho, né? Sei lá. Acho que nem sabem do poder dela. Acho que é mais pelo fato dos parentes dela. Eu não sei se você percebeu, né? Mas é um casamento arranjado aí, né? Tipo, um bagulho. Eles não eram, não é filha deles mesmo, tá ligado? Claro. Ah, vai ser muito bom. Cara, eu tô animado, velho. Eu tô animado, cara. Eu tô animado, velho. Eu também, velho. Bem promissor. Quando já começou a vir os rumor, né? Que ia sair devido a... Eles até botaram, né? A quantia de venda. Eu já tinha escutado falar. Muita gente veio e comentou, né? Pô, esse vai ficar muito bom a hora que for animado tudo. E tá pra sair aí, né, cara? Uhum. Daí vamos aguardar pra ver se vão conseguir cumprir. Vendo o estúdio, né? Que foi demonstrada. De animação não vão dever. Porque é o estudo anterior de Attack on Titan. Então os caras mandam bem na animação. É só questão de ver se a comédia vai estar no ponto, né? A parada é que eles pegam muito anime, né, cara? É um estúdio... É que eu não sei a capacidade do estúdio, mas é um estúdio gigante que pega muito anime, né, mano? Só dessa temporada que tá acontecendo agora. Que aí vai entrar a nova, ó. Tá saindo. Tudo bem que eles preparam antes, né? Mas, cara, tá saindo ou o Samahankin ou o Attack on Titan, né, cara? Que são do mesmo estúdio, velho. Não, pô. É? Tu tá confundido. Não, não tô não. O Samahankin também é da Witch, pô. Não, mas o Attack on Titan não é mais deles. O Attack on Titan é do mapa agora. É? Não, cara. É. Tá viajando, mano. É, antigamente que era no fim da temporada. Não era o contrário? Não era do mapa e foi pra Witch, cara? Não. Tem certeza? Witch era antes, até o fim da terceira temporada. Depois que foi, né? Ah, é verdade. Foi pro mapa, tinha esquecido. É, então. Nossa, tu esquece o que eu falei, rapaz. Eu até confundi. Era antes da Witch, né? É, pô. Pode escrever, mano. Ah, mas a gente viu que, pô, a Witch também manda pra caramba no Attack on Titan, né, velho? Manda? E ele é o Samahankin, né, velho? Por mais que se fosse diferente, eu acho que se fosse muito bonito, tá? É, mas é que eu acho que é a questão de como é o mangá, né? Que eles se baseiam pra fazer a animação. Sim. Senão eles caprichariam mais. Mas e isso, rapaziada? Queria, se não tem problema se prolongar muito também. É, deixa aquele like pra fortalecer, comentar o que tá achando, o que tá esperando. E é isso, rapaziada? Muito obrigado. E valeu. Falou. 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 O que é isso?